Quatro sinais alarmantes para o futuro político do Lula. O Lula está em total desespero e sabe que deu ruim. São quatro pesquisas que mostram que esse governo está derretendo. São quatro pesquisas que colocam o Lula em sinal de alerta. São quatro pesquisas que fazem com que o Lula comece a se segurar para não se esborrachar no chão. Eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Temos que nos unir. E aqui eu vou mostrar uma estratégia para você de como vamos vencer essa batalha. Precisamos vencer essa batalha. E aqui eu vou mostrar para você a estratégia. A estratégia de como conversar com o petista. A estratégia de como conversar com a pessoa na rua. Para que essa pessoa na rua te escute. E ela comece a não gostar do Lula sem que você tenha falado o nome do Lula. Ou o nome do Bolsonaro. Vamos lá direto ao assunto. Primeira matéria é essa aqui. Olha isso. 55% dizem que preços aumentaram sobre Lula. Diz Paraná Pesquisa. 55% da população já diz que os preços estão mais altos. Na mão do Lula. Então o que acontece? Aí você tem 20% dizem que o preço ficou como estavam. E outros 22% consideram que diminuíram. Então nós temos aí 75% que dizem que estava caro ou mais caro. E somente 22% que diz que diminuíram. Então a estratégia que eu tenho falado para as pessoas no nosso canal. Principalmente a gente faz na live das 15 horas. No outro canal chamado Fábio Tom. Que é o nosso outro canal de live. Todos os dias, às 15 horas, temos um programa chamado Aconteceu Agora. Se você gosta de live, é uma das melhores lives desse horário que nós temos no Brasil. Então o que acontece? A estratégia é essa. Se você sair para qualquer lugar e você quiser convencer uma pessoa dela não votar mais no Lula. ou você quiser abrir a mente de uma pessoa para entender que Lula não é qualificado para ser presidente do Brasil. É simplesmente você falar sobre preços. Você não fala sobre Bolsonaro. Não fale sobre Lula. Não fale sobre política. Você está sentado do lado de uma pessoa no ônibus. Como é que a senhora está? Está bem? Está bem. Poxa, estou mais ou menos. Mas os preços, cara, eu fui comprar arroz hoje. Estava um absurdo o arroz hoje. Meu Deus, aonde a gente vai parar? Só você joga o preço. Todo mundo sabe que os preços estão absurdos. Essas 20% que falaram que os preços diminuíram são pessoas que são militantes e petistas, souberam que era uma pesquisa e quiseram passar pano em favor ao Lula. Já as outras pessoas realmente sabem que o preço aumentou. E as outras 20% que dizem que ficou igual, certamente são aquelas pessoas que estão em casa, não fazem compra. Quem faz compra é a mamãe, é o papai. Então ele não sabe, na verdade, se aumentou ou diminuiu. Mas você, como eu, sabemos que aumentou e aumentou muito. Então a estratégia é essa. Não fale de política, não fale de Lula, não fale de Bolsonaro. Simplesmente, quando você tem a chance de conversar com uma pessoa, fale sobre preços. O preço liga a economia, sendo que muitas vezes da economia as pessoas não conseguem ver de uma forma imediata. Preço é uma questão econômica imediata. Porque você precisa comprar o arroz. Você precisa comprar o feijão. Você precisa comprar a carne. E isso aí dói em você imediatamente. E imediatamente você fica com pé na vida. Você fica pé da vida. Por quê? Porque está muito caro. E se está muito caro, quem é o culpado? Claro que mesmo que ele seja apaixonado pelo Lula, no subconsciente dele consegue ver que realmente o culpado é o Lula. Então se o culpado é o Lula, eles precisam fazer alguma coisa. Entendeu a jogada? Então sempre use essa estratégia porque você vai ter muitos bons resultados. Não precisa dizer Bolsonaro ou Lula. Diga o preço e deixe as pessoas ficarem pé da vida com o Lula sem problema nenhum. A outra notícia, a notícia 2, que é muito ruim para, que é muito alarmante para o governo Lula, é essa aqui. Para 61% falar ou escrever o que pensa da punição no Brasil. Cara, isso é um número animal. Isso é um número dos... Cara, a coisa mais absurda que você possa ver. Então, 61% da população brasileira eles acham que ele pode ser punido por escrever ou pensar. Isso aqui é mais uma notícia muito ruim para o Lula. Porque as pessoas começam a ver que o governo Lula é um governo ditatorial. Por exemplo, por exemplo, agora que nós estamos nessa catástrofe no Rio Grande do Sul, o que o governo Lula decidiu? O governo Lula decidiu criminalizar as pessoas que questionem o governo. Quer dizer, ah, Fábio, mas tem muita fake news. Claro que tem fake news. Mas tem fake news e tem notícias verdadeiras. Como é que você sabe o que é fake news e o que é verdade? Então, se o Lula acha que o João está fazendo fake news, que o Lula venha providenciar a realidade, a verdade sobre o que ele está falando. Censurar nunca foi a forma de você vencer. Não é a forma. Uma pessoa falar algo errado, você vai e censura a pessoa, você não resolve o problema. Se a pessoa falou um fake news, você vai e faz vídeos mostrando o que é a verdade. E aí você conseguiria chegar no ponto da vitória. Você teria uma vitória, porque a verdade seria mostrada. Mas simplesmente apagar o que a pessoa julga ser fake news não dá vitória a ninguém. Não dá vitória a ninguém. Mas a realidade é essa. O povo está vendo que o governo Lula não está fazendo nada sobre a censura. Ao contrário, está se aproveitando agora que houve alguns fake news para tentar regulamentar as redes sociais. Enquanto tem gente morrendo, pessoas precisando da ajuda, pessoas em situações emergenciais, o Lula está preocupado em censurar as pessoas. E criar algum tipo de lei para a censura. É inacreditável. Mas, cara, o Lula é aquela pessoa que não me decepciona. O Lula não me decepciona. Ele sempre escolhe o lado errado e eu sempre previ que ele escolheria o lado errado. Ele nunca... O Lula não decepciona. Então, essa aqui é a notícia 2. O sinal 2, que é muito alarme. Vamos agora ao sinal 3. Olha só, mais uma pesquisa. Olha aqui. Entre Gogó de Lula e o seu governo Gastão, não sairemos do atoleiro. Nós estamos atolados, o Brasil está atolado, e nós não vamos sair desse lamaçal com esse desgoverno. Olha isso aqui. Dado que mais deveria preocupar o presidente da república é outro. 49% dos entrevistados acham que o Brasil está indo em direção errada. 41%. Acredito que o país segue em direção certa. 49%. Eu estou mais chocado com 41% que acreditam que o Brasil está no caminho certo do que 49% do caminho errado. Vamos lá. No recorte por idades, a coisa fica mais feia para o Lula. 54% dos jovens, olha isso, 54% dos jovens até 34 anos acham que estamos indo na direção errada entre 35 e 59 anos. Essa porcentagem é de 49%. A visão é mais roseia somente entre os brasileiros com 60 anos ou mais. Uma maioria de 49 crê que estamos no bom caminho. Em todas as faixas etárias, porém, o número é decrescente. Então você vê... Desculpa, descrescente aumentou. Então você vê que somente as pessoas acima de 60 anos conseguem dizer que o governo Lula de alguma forma está melhorando. É uma coisa meio absurda. Mas está aí. Outra sondagem também de hoje ajuda a explicar por que Lula está em baixa. De acordo com o Paranapesquisa, somente 31% dos brasileiros acham que a situação econômica vai melhorar, enquanto 36% acreditam que vai permanecer como está, ou seja, ruim. São 28,5% os que ainda não enxergam o futuro no fundo do poço e pensam que as coisas vão... que a coisa vai piorar. O supermercado e o desemprego estão na base do pessimismo. 55% dos brasileiros sentem no bolso que os preços, os produtos aumentaram depois que Lula voltou a governar o Brasil. Ao passo, 20% acham que os preços ficaram como estavam. Então você vê vários pontos da pesquisa aqui, né? Mostra que realmente o governo Lula está derretendo. E como a gente fala, né? A economia será parte daquilo que vai derrubar o Lula, né? Parte da queda do Lula será exatamente a destruição da economia que Lula tem feito. E vamos aqui ao quarto, né? O quarto sinal alarme é esse aqui. Governo Lula perde popularidade e avaliação positiva cai para 37%. Somente 37% das pessoas entrevistadas acham que o Lula está fazendo algo de bom. Positivo. Então as pesquisas, todas elas, essas quatro, né? Que eu mostrei, que eu mostrei ponto das pesquisas. Eu sei que a que eu mostrei do Poder 360, do 55% e do Metrópole fazem parte da mesma pesquisa. mas pontos diferentes da pesquisa. Então a gente vê que realmente está alarmante. O Lula está observando isso e agora você entende o porquê que o Lula está fazendo um trabalho muito ruim no sul do Brasil, mas provavelmente ele vai se aproveitar desse trabalho ruim no sul do Brasil, vai tentar fazer uma coisa para ganhar credibilidade que ele tem perdido, para ganhar crédito, para ganhar apoio, para tentar fazer com que as pessoas se idiotizem mais uma vez. É o que eu falo para você. Às vezes eu tenho muita pena desse povo incalto, esse povo que não é um militante petista, mas é o cara que votou pelo Lula porque ele foi enganado de que o Lula seria melhor. Então ele votou para o Lula com esse pensamento. Então eu tenho pena dessa pessoa, né? É a situação difícil, tomara que ela mude. mas é mais ou menos isso aí. Eu acho que a estratégia é essa. Guarde isso com você. Vai conversar com alguém? Converse sobre preços. Lembra daquilo que você comprou que está muito caro agora? Lembra? Fale daquilo para esse estranho. E aí vocês vão ter um debate sensacional. Sem entrar no Bolsonaro, sem entrar na questão do Lula. Deus abençoe a todos. Vejo você no próximo vídeo. E aí Obrigado.